Alô vocês que nos acompanham no Rio Marframix, Arraiá de Ofertas aqui na Autoplus Renault, na Bersa 16, no quilômetro 2. A gente veio pra cá pra fazer esse convite, fazer esse registro pra vocês que nos acompanham. Vamos entrar pra conhecer o Arraiá de Ofertas aqui do Quede e também da UROC na Autoplus Renault. Quem vai nos recepcionar é o Júlio, gerente, que conta pra nós o Arraiá. Se é Arraiá, se é festa, é o compadre Júnior, é isso aí? Tudo bem? Isso aí, compadre Márcio, bom dia, bom dia. Rio Marframix é o Arraiá de Ofertas Autoplus Renault. É esse final de semana, sexta e sábado, aquelas condições que só a Autoplus Renault traz pros nossos clientes aí de Mafra, Rio Negro e região, pra vir adquirir o seu Renault zero quilômetro, Márcio. Então vem pra cá porque a loja tá decorada, os comes e bebes estão na mesa, é só o cliente chegar aqui e eu vou apresentar um pouquinho das nossas ofertas. Vamos falar do nosso queridinho, o mais econômico do Brasil, que é o novo Quede 2023. Hoje nós temos uma condição bacaníssima pra ele. É 14 mil de entrada, parcelinhas de 1.349 e saldo residual. Emplacamento por nossa conta. Então vem pra cá que é condição pra sair com mais queridinho do Brasil, mais econômico e mais ousado. Também lembrando que as três revisões inclusas pelo Banco RCI. Então é condição de sair de Quede zero, Márcio. O compadre pra comadre. O compadre pra comadre. Além de vir aqui pra exigiar a nossa decoração, vir aqui fazer uma boquinha, comer um docinho aqui em Junino e sair de Renault zero quilômetro. Falando também na nossa, toda a nossa linha aqui, a linha Duster, que tem também descontos na linha 1.3 turbo, motor 170 cavalos, a pronta entrega. Condições imperdíveis. Da linha Captor também, que tem super bônus de até 3 mil reais pra você fazer uma negociação bem bacana. Linha Sandero, S-Edition, Logan, tudo a pronta entrega. Estamos com o nosso estoque cheio, como estou mostrando aqui. A loja tá completinha com toda a linha. E falando também das queridinhas. A nova Oroque 2023, que chegou aqui pra dominar o coração aí de uma fresca. Já temos aqui a disposição dos nossos clientes pra vir conhecer o carro. Tem até 10% de desconto pra você fazer o pedido de venda direta. E venha conhecer o carro aqui, ficou sensacional. Legal, e tem a fogueira simbólica também no Arraia aqui da Autoplus Renault. Dá pra pular a fogueira, com certeza. Dá pra pular a fogueira, dá pra vir a trajada, que nem toda a equipe hoje aqui da Autoplus Renault Mafra tá no Espírito Junino, pra fazer um fecha mês legal. Tem, como eu já disse, convidando o pessoal pra vir aqui comer um docinho, comer uma pipoca, tomar um refrigerante, um cafezinho com nós. Só não tem o quentão, porque não podemos, né, Márcio? Mas o restante aqui, estamos aqui preparados aqui, esperando nossos clientes e amigos pra fazer aquela super negociação. Falando também que hoje, até as 18h30, e amanhã plantão, até as 16h, sem fechar para o almoço. 3641-8400, liga pra cá, que um dos nossos consultores, Diego, Camila, Alisson, Fernando, atende você. Se você não quiser vir até a loja, vamos até a sua casa fazer aquele atendimento especial, Márcio. Não tem rosco. Eita, obrigado ao compadre Júnior, o Arraiá de Ofertas da Autoplus Renault, hoje, sexta-feira, amanhã, sabadão, 3641-8400. É o Arraiá de Ofertas aqui da Autoplus Renault, pra você, compadre e pacumado, que estão nos acompanhando no Rio Mafra Mix. Vamos repetir, Arraiá de Ofertas. O queridinho, o Quid, também, a Oroque, aqui na Autoplus Renault, compadre Júnior. É isso aí. A Autoplus Renault vem pra cá, porque não vamos perder negócio. Lembrando também que toda linha de seminovos aqui, com garantia e procedência, é aqui na Autoplus Renault. Então vem pra cá que esse final de semana vai ser final de semana de vender muito Renault zero quilômetro, ou muito seminovo também, com garantia e procedência. Então, é esse final de semana, não vamos perder negócio. Vamos acompanhar, vir aqui e acompanhar também o Júnior, o gerente, compadre Júnior, vai pular a fogueira e a gente vai acompanhar, com certeza.